Alô Manaus, boa tarde Amazonas, boa tarde a você meu amigo, minha amiga telespectadora. 12 horas e 57 minutos na cidade de Manaus. Eu já convido você para a partir deste momento ficar conosco aqui. Você que acompanhava aí o Exige a Seus Direitos. Agora já fica aqui na minha companhia Socorro Sampaio. E olha, no programa do dia de hoje, dia 6 de abril, a gente tem muitos temas para debater com você que está aí do outro lado nos acompanhando. Mas entre eles, a gente já inicia falando sobre a questão da violência. Essa violência desenfreada que todos os dias, infelizmente, tem levado, tem ceifado tantas vidas. E vidas de pessoas boas, pessoas do bem, pessoas que acordam cedo para trabalhar e está aí, né? Como nós que tinham medo, acabaram perdendo suas vidas para a violência. Aumentando, inclusive, a estatística. Olha aí o mapa da violência na cidade de Manaus. Entre o dia 1º de abril a 5 de abril, gente. 13 mortes e 5 latrocínios. Nossa, um número assustador. E aí a gente se pergunta, o que está acontecendo com o mundo? Por que as pessoas estão tão violentas? Por que matar alguém que ali naquele momento, de fato, não oferece nenhum risco, né? Porque aquele elemento que te aborda, que te coloca uma arma na cabeça, esse daí leva vantagens. É o poderoso do momento. Está ali disposto a tudo. Se vai conseguir levar, por que matar? Mas não é isso que a gente vê. Não é isso. Mesmo muitas vezes conseguindo levar o roubo, né? Praticar o roubo, eles tiram a vida do outro. A gente vai conversar agora com Gerson Guerra, porque a gente acompanhou... Ontem, no dia de ontem, nós tivemos três latrocínios aqui na cidade de Manaus, né? Três latrocínios. Um rapaz de 23 anos, 23 anos. Uma professora aposentada já e um comerciante. Uma pessoa que sonhava, que juntou dinheiro, que guardou para comprar um veículo. E aí, infelizmente, nem conseguiu realizar o sono. E o amigo Gerson Guerra, sinceramente, o que está acontecendo com o mundo? E aí nós tivemos um mister, inclusive, né? Uma pessoa que praticava, um profissional, estudante de educação física. Foi, inclusive, Mr. Amazonas, 2015, né? Miss Amazonas Tour. E aí, gente, um rapaz jovem, bonito, com tantos sonhos pela frente, cheio de vida. Foi assassinado por um outro de apenas 19 anos. O que está acontecendo, hein? Gerson, você tem mais detalhes sobre esses latrocínios? Pois é, Socorro. Boa tarde a você, boa tarde, telespectador. A verdade é que o bicho está pegando cada vez mais. Lá em todo o país, muitos crimes. E é preciso que se faça alguma coisa, né? É preciso que se mude as leis, aperte as leis. Que o judiciário também entre nessa batalha, porque está precisando. São muitas mortes no país. Eu tenho aqui o mapa da violência, Socorro. Segundo a Unesco, quase cinco brasileiros morrem por hora. Nossa! Vítimas de disparo de arma de fogo. É o que aponta o mais recente relatório do mapa, né? Olha só, 42.416 pessoas foram vítimas de arma de fogo no Brasil. Uma média de 16 mortes dia, né? Das quais 94,5%, ou seja, 40.077 foram resultados de homicídios. Agora, ontem, realmente, como você falou, foram três latrocínios em Manaus. E do dia 1º até o dia 5, oito homicídios e mais esses três latrocínios. Não é, mas não... 13 crimes, né? Isso sem contar o interior do Estado também, porque aconteceram também no interior do Estado. Por exemplo, só ontem, nos três latrocínios, o modelo, o Mr. Amazon Rosivaldo Diniz, né? Júnior Diniz, foi morto na rua Comendador Coimentino, no centro. Ele reagiu a um roubo da sua motocicleta e foi morto pelo Caio Vitor de Souza Santos. Um rapaz de apenas 19 anos e que já vem aí com uma vasta... Ficha criminal. Ficha criminal. E matou, então, esse rapaz, que era um rapaz bem quisto, uma cidade muito conhecida. Pois é, trabalhador. E hoje o velório aconteceu ali no bairro da União. A rocicleta... Olha aí o assassino, Gerson. A gente vai mostrar aqui a cara do assassino. Olha aí. O assassino, é o Caio... Nem aí, gente. O Caio Vitor de Souza. De 19 anos, com certeza, com certeza, tinha droga por trás, não é? Porque esses jovens, infelizmente, acabam se viciando muito cedo. Gerson, esse rapaz já tinha roubado 500 reais de um estabelecimento comercial. Exatamente. E aí queria roubar também a moto, não é? Ele entrou numa loja, ele entrou numa loja pra assaltar e na saída... Exatamente. Queria pegar a motocicleta do rapaz, do Rosivaldo. Disparou quatro tiros contra o rapaz de 23 anos e matou. Rapaz com tanta vida, um cara jovem ainda. Olha a cara aí do elemento. Ele foi pebre pelos populares, não é, Gerson? Exatamente. Eu não vou me admirar se daqui a pouco ele já estiver solto de novo. Eu não vou me admirar, não. Agora, socorro também a professora Rossiclete Saraiva de Souza. Lamentável. Está aí a foto dela, né? Ela foi morta com um tiro no peito lá no conjunto da Juricaba por dois homens em uma motocicleta. Segundo informações, eles teriam pedido a bolsa da professora e ela não deu a bolsa pra eles. Eles atiraram contra essa professora que, segundo informações, era de novo a Irão. Exatamente. Gente, Gerson, ela veio aqui, inclusive, pra cuidar da aposentadoria. Ela foi na escola só pegar um documento, gente. Não voltou mais. Olha só. Exatamente. Que absurdo. Aí a professora também. Ela lamentava. Você vê uma pessoa numa foto, né? Com tanta vida. Aí, de repente, vem alguém. Não quer saber quem você é. Não quer saber quem é a tua família. Não quer saber o que você faz da vida. Se você é esteio, se você trabalha dignamente pra ter o seu dinheiro, pra ajudar a sustentar a sua família, friamente, tira a tua vida. Pois é. Sinceramente, Gerson, eu até me emociono e me arrepio, sabe? Porque isso dá indignação. Chega a dar uma revolta na sociedade como um todo, porque não é fácil. Você vê uma pessoa que batalhava e, de repente, se morta por dois bandidos. Os caras passam o dia dormindo, né? Não quer saber, né? Passam o dia dormindo, né? Quando dá cinco horas da tarde, vão assaltar. Encha a cara de noite, aí faz o que não deve, usa drogas. Aí, tira a vida. Aí, depois volta pra casa, bota a cabeça. Nada. Não tem consciência pesada. Não é? Não tem. Sempre há uma justificativa. Não, foi inlegítima defesa. É tudo que eles dizem quando chegam na frente do delegado. Sempre é inlegítima defesa. Imagina alguém com uma arma na mão, não é? Exatamente. Uma arma na mão dizer que foi inlegítima defesa. Gente, pelo amor de Deus. Essa aí é a foto do comerciante, né? Do Edvaldo Matos de Souza, 53 anos, foi assassinado com dois tiros no início da tarde de ontem, né? O crime aconteceu dentro de um posto de gasolina na Avenida de Caixão Branco, né? Ele tinha acabado de retirar esse dinheiro, daí parou no posto, os elementos pararam em uma motocicleta e pediram o dinheiro. Ele foi questionar um dos assaltantes e o assaltante acabou atirando contra o comerciante que veio a óbito também, né? Agora, Gerson, a gente assiste aí pela mídia, pela imprensa, né? Sempre, através dos jornais, fotos, através de câmeras que são instaladas, a ação desses elementos, né? Dessas pessoas que se envolvem aí no mundo da criminalidade. Jovens, jovens, inclusive a gente viu hoje também imagens de um rapaz muito jovem entrando aí em um comércio, né? Com duas moças, com duas moças jovens também, parecia muito as roupas das duas, inclusive, roubando o isque. É a certeza da impunidade, né, Socorro? Roubando, gente. Roubando mesmo, assim, com a cara limpa. Aí depois, Gerson, acham que você tem que ser apagado, né? Ou seja, tem que tirar do mapa, tem que riscar, para que você não denuncie. É a certeza da impunidade, né? Ou seja, roubou, vai embora, né? Deixa a vida do outro, deixa a vida. Gente, sinceramente, olha, já não é bonito roubar, já não é. É feio, é crime roubar, é crime furtar, né? Tem punição para isso. E aí o cara, além de roubar, ainda resolve tirar a vida do outro. Não dá, não dá. É lamentável. Aquilo que eu falei no começo aqui, quando a gente começou a conversar. Tem que apertar as leis, tem que haver aí... Tem, tem que tirar as brechas, tem que tirar as brechas. Exatamente, entre polícia, judiciário, enfim, para que a gente melhore aí a situação do nosso país. E, por que não dizer, de Manaus, que a coisa está pegando cada vez mais. Está pegando, né? E a gente, todos os dias, a gente aqui recebe mensagens de texto. Os nossos telespectadores que pedem, por favor, o programa precisa abordar, porque nós não aguentamos mais. Comerciantes dos bairros, que nesse momento nos acompanham, precisam se trancafiar. Colocar grade na Zona Leste. O que você vê é comércio com grade, porque o cara não pode trabalhar, sustentar a família, a coisa já está ruim. Aí o bandido vem da leva, quer dizer, é lamentável e tem que se fazer alguma coisa. Agora, gente, a gente sabe também que o trabalho da polícia, ela existe. Da Secretaria de Segurança Pública, aí a gente vê, a cada dia que passa, o número aumentando de apreensões de drogas, né? É, e também, meu amigo Gerson Guerra, você sabe que essas pessoas, muitas vezes, elas migram, migram para outros tipos de crimes. Outros. É, quando aperta na droga, ela migra para o assalto, né? Exatamente. Exatamente. Agora, a polícia tem feito seu papel, viu, senhor? A polícia tem feito seu papel. Tem, a gente vê. Nós temos uma garotada nova aí na polícia, muito boa, policiais, delegados. Por exemplo, na DRF tem o Adriano Félix, lá na homicídios tem o doutor Ivo Martins, que é um grande delegado. Ou tem o Jorge Gomes lá no sétimo dia, quer dizer, nós temos bons delegados. Não, não, nós temos muitos, muita gente boa aí na polícia, né? Aqueles que não servem, aqueles que não, infelizmente, não vestem a camisa da corporação, da instituição, a gente tem que tirar, né? Você já viu aí uma maçã podre, junto com muitas outras que são boas? A podre não vai ficar bacana, não. Não vai voltar a ficar boa para comer, não. As boas, essas sim vão se estragar. Então, aqueles que não são bons, ó, tem que cortar, tirar. Tem que tirar. Mas os que são bons precisam aqui do nosso reconhecimento, né? Precisam de fato que a gente olhe e enxergue. É por isso que esse pessoal também precisa, de fato, ganhar bem. Porque coloca aí a cara, a tapa. Claro, o digno. Coloca a sua vida aí, gente, sabe? Para salvar o cidadão de bem. Então, é claro que eles merecem o nosso respeito aqui. Deixa eu falar aqui do pessoal que está em casa. Olha aí, oi, socorro. Eu ando sempre com medo, infelizmente, estamos perdendo a paz. Maria Perpétua, São José. Perdendo a paz, meu amigo Gerson Guerra, na verdade, já não tem mais paz, né? Olha, Maria Perpétua tem toda a razão, Gerson. Sabe por quê? Porque nós aqui, a gente acorda e não sabe se volta. A gente sai de casa, não é? Como essas três pessoas que nunca imaginavam que ontem iam ter suas vidas e serifadas, né? Verdade, verdade. Finalmente, quer dizer, infelizmente, infelizmente, acabariam a sua vida da forma como acabaram, né? Como destruíram, como foram assassinados. É muito triste, Gerson. Tem as pessoas assaltadas em terminais, né, por exemplo, vão para terminais, vão às paradas de ônibus também. É preciso que tenha, né, um trabalho muito bom na polícia e tem. A polícia tem trabalhado, a polícia militar, inclusive, também está aí nas ruas. Mas é preciso acochar mais isso aí, viu? Fechar o cerco. Fechar o cerco. Tem que fechar. E prender mesmo. Tem que ter polícia para tudo que é lado, porque a gente sabe que, infelizmente, quem está indo embora é quem tem pago os seus impostos, é quem tem vivido com dignidade, é quem é do bem. Então, não dá, né, gente? Não dá mesmo. Olha, mandar um abraço aí para o pessoal lá de Tefé que está nos acompanhando. Olha, socorro, o Câmera 13 tem toda razão. Aqui também a onda de violência é muito grande. Nós estamos com medo, precisamos de ajuda. Olha aí, Jess, lá no município de Tefé, está vendo o pessoal também lá, infelizmente, amedrontado com essa onda de terrorismo. Porque o que aconteceu ontem com essas pessoas também foi terrorismo, gente. 13 horas e 11 minutos. A gente faz um breve intervalo comercial, não sai daí, não. O Câmera 13 volta já. Já estamos de volta, 13 horas e 12 minutos, na cidade de Baraos. Olha, a gente vai mostrar agora para você que está em casa. Porque lá no Parque do Idoso foi realizada uma palestra com o tema Atendimento do Autista em Ambiente Hospitalar. A gente sabe que a gente está aí no mês que comemora, né, na semana que comemora o Dia do Autista. E o autismo é uma síndrome aí que não pode tirar o brilho do amor, né? Essas pessoas precisam tanto do nosso amor, e se não for o amor, a gente não sabe o que pode acontecer com uma criança, né? Então a gente tem que amar muito, elas são tão carinhosas. Estiveram ontem na Câmara Municipal de Banaus, brincamos tanto, eles pulavam e tal, e fizeram a festa. A gente vai acompanhar agora, porque o Gerson Guerra traz mais detalhes sobre esse momento bem importante que teve como tema também, um assunto que precisa da sua atenção. Fala, Gerson! Como parte da Semana Municipal do Autismo, que começou no dia 1º e vai até o dia 7 de abril, com uma vasta programação envolvendo várias instituições.